Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E o review de hoje vai ser do AMX M451, o novo Tier 9 francês Heavy E na verdade esses tanques aí trouxeram toda uma nova dinâmica de jogo para os franceses Que antigamente eram conhecidos por ser aí canhões de vidro ou até mesmo possuía uma blindagem de papel Vamos direto ao que interessa, estou utilizando aqui o canhão de 120mm e não de 127, vou estar explicando por que Você vai ter aí um melhor DPM, vai ter uma penetração boa e além do mais a tua penetração da PCR vai ser de 315 Suficiente para furar aí qualquer tanque do Tier 10 O reload vai ser melhorado, sua dispersão vai ser melhorada, seu aiming time também vai ser melhorado Então você deve levar isso em consideração Velocidade do projétil vai melhorar bastante, vai passar para 1067 e vai subir aí em 10 a sua capacidade de carregar munições Mobilidade você vai ter aí 40km por hora, é um tanque muito bom, tem um power rate 15.16 e um excelente terreno resist A blindagem logo mais o Titio vai estar mostrando aí para vocês Mas é um tanque muito bem blindado de frente e uma torre muito forte apesar de possuir aí alguns pontos fracos O tanque vem com 1900 de HP e engine health de 260, mas eu não tenho aí tanto problema em quebrar o motor ou Até mesmo de estar pegando fogo Eu separei aqui esse replay, na verdade aí foi o meu recorde de damage dentro do World of Tanks Conforme vocês sabem, Titio aí não é nenhum ais do tanque, sim, estou aprendendo e venho aprendendo cada vez mais Tenho seguido aí muitas dicas do pessoal, tanto que joga comigo quanto o pessoal que me acompanha Então só tenho a agradecer todo mundo aí Vamos deixar um pouquinho de falar do Titio, vamos falar do tanque O 5.1 provavelmente seja aí o melhor tanque da linha O grind para esse tanque com certeza não é um grind nada fácil O tier 8 desse tanque é um tier 8 muito ruim, tem uma torre péssima Mas quando você chegar aqui no tier 9 do 5.1 com certeza vai ficar aí para você um excelente tanque Mas muitas pessoas não estão nem seguindo até o tier 10 Justamente pelo tier 10 não ter aí um aumento considerável de DPM Então você vai ter só aí um aumento de blindagem efetiva E termina que não compensando, taia por taia, o tier 9 com certeza é muito mais tanque do que o tier 10 Titio, jogando essa partidinha aqui, eu venho sempre para essa posição Quando o time consegue exportar ali a cidadezinha que tem na linha 9 e na linha 8 Você fica com o tiro livre, é lógico, tem que tomar cuidado com o avanço do time inimigo Quando você assumir essa posição no mapa, toma muito cuidado com o pessoal que fica na linha 1 No caso eu só tenho ali a Scorpion me dando algum tipo de cover E na linha 1 geralmente aparecem muitas TDs O IS3 fica ali na igreja, mas com certeza esse cara fica muito difícil de me dar cover Caso apareça alguém nessa rua que está logo à minha frente Então fica, toma cuidado Você vê aí, eu estou prestando atenção O time está todo ali no field E eu sei que aqui na cidade não muita gente vai poder me dar um réu Ainda assim eu opto em estar atravessando a rua principal Aquela rua do field Para estar colocando algum tipo de pressão no time Na verdade você não pode estar dando muito espaço Eu estou jogando de top tier Tem um tanque com uma boa blindagem Então por que não estar fazendo esse avanço e colocando alguma pressão Vou utilizando aqui a blindagem do meu tanque Utilizando de uma maneira efetiva E vou só colocando a cara e efetuando alguns disparos Já vai aparecer ali o 430 Saiu da última rua, veio para cá Então agora já tenho 430 Dois T-34 Um KV-5 Então tem que tomar mais cuidado ainda Quando eu for colocar a minha cara Estou utilizando aqui o tanque justamente para o que? Dou a cara, dou o tiro, volto E procuro sempre acertar na track do inimigo Nesse tipo de situação o ideal é que você consiga eliminar o máximo de canhão possível Mas fica complicado às vezes você tomar essa escolha Porque quando você dá damage só em um tanque Os outros tanques podem se achar aí no direito de estar te ruxando É lógico se tiverem de vida cheia Mas você jogando em pub É difícil alguém tomar essa consciência de situação E querer fazer esse avanço sozinho Geralmente quem faz isso sozinho morre E fica muito complicado Ainda assim vou seguindo aqui na minha posição de conforto E vou estar mostrando aqui para vocês O porquê que eu digo que é confortável Falando um pouco aqui da blindagem do 5.1 Ele tem uma chapa frontal muito boa São 180 milímetros E frontalmente você vai atingir aí Uma boa efetividade Até 290 milímetros Ele vai ter aqui essas duas laterais que já vem basicamente anguladas Não é nada fácil de você estar furando esse tanque de frente Você vai conseguir no caso furar aqui o lower glace dele E tem que tomar muito cuidado com essa parte superior aqui da torre Esses dois pontos fracos Na verdade como você deve jogar com esse tanque É basicamente o que? Você vai estar escondendo aqui essa parte do tanque Conforme o titio vai estar fazendo aqui no vídeo E mostrando apenas essa frente aqui Você vai estar melhorando sua efetividade Se você estiver aqui Vai ser difícil o tier 8 te furar Aqui embaixo o lower glace vai dar ricochete Então o que você tem que tomar cuidado É justamente em não estar mostrando essa partezinha aqui E estar conseguindo movimentar sua torre Para não estar tomando tiro no ponto fraco desse tanque Lateral do tanque não precisa nem falar É papel são 60 milímetros E a traseira pior ainda 40 milímetros A artilharia gosta muito dos tanques franceses Então toma muito cuidado com isso E na partida aqui Basicamente eu e esse S3 A gente conseguiu finalizar diversos tanques Esse KV-5 ficou preso O TVP praticamente desistiu da vida dele ali Ele estava ocupado com um WZ Que terminou morrendo ali E titio vai atrás agora desse 430 Tem o IS-3 que está comigo O 430 eu pensei Que ele não fosse entrar na rua central ali E terminou me dando um baile E conseguiu finalizar o IS-3 que estava comigo Próxima vítima dele Jaguinha Mas titio já está na cola dele E tentando chegar aí O mais rápido possível Essas alturas Já estou com 5.600 de damage 3.910 de block Alguns pontos de assist Titio pilota direito Meu filho não bata E vamos seguindo aqui Mira ali no 430 Efetua o disparo Consigo acertar Jaguinha Ficou quase que foi E tem uma outra jaguinha ali na frente Titio efetua esse disparo Mas com certeza com a munição AP E com esse ângulo que ela estava Ia ser muito difícil de furar A não ser que o RNG ajudasse bastante Ainda assim eu vou avançando aqui para cima dela Eu sei que Logo mais ela vai ficar sem cover Então fica fácil de furar ela Ainda mais se eu conseguir acertar O lower glace dela Que é papelzinho Vou indo aqui para cima Efetua o disparo O tiro entra E olha só quem é que aparece A UDIS A UDIS tem uma penetração bacana Então para mim É um inimigo complicado Eu tenho que estar tomando cuidado Para não estar tomando tiro Desses dois Conforme o Titio falou Joga de frente com o tanque Eu não sei muito bem Aonde está essa UDIS Eu efetuo um disparo ali Seguindo a minha régua Para tentar efetuar um blind shot nela Mas realmente não sei Agora sim Ela acertou minha chapinha lateral ali Conforme o Titio falou Tem que tomar cuidado Na hora de estar virando esse tanque Senão fica muito fácil de você ser acertado Voltei ali Tentei efetuar um disparo Podia ter feito mais uma killzinha Mas terminei que não consegui fazer a kill E agora é um momento complicado para mim Porque eu sei que tem a UDIS Que está mirando em mim Efetua um tirozinho Acerto a arte deles Mas eu sei Que essa UDIS Com certeza É meu calcanhar de a killz Nessa partida Afinal de contas A UDIS tem penetração suficiente Na munição padrão Para estar me furando Então Fica complicado O que eu faço É dar uma recuada Espero a jaguinha Ir um pouco mais para cima Para ver se ela consegue Espotar alguém Mas a jaguinha Também está com pouquíssimo HP Para ela tomar um tiro de HE Ela já vai embora Ainda mais Indo assim no aberto Fica complicado Terminou levando o tiro Vejo a UDIS Efetuo mais um disparo nela Mas ela ainda tem Bastante HP Eu preciso de no mínimo Dois disparos Para estar conseguindo Matar essa UDIS Então Para mim Está cada vez mais complicado Eu aguento dois tiros ainda Mas tem essa arte Que está junto Com a UDIS Agora sim O Elkheven apareceu Lá em cima Então Titio Vai aqui Para frente Para ver se eu consigo Espotar a UDIS O quanto antes Nessas horas Você começa a rezar Um pouquinho Para você conseguir Fazer mais alguma coisa A arte aparece Termino finalizando a arte Sou espotado Tomo um tiro Da UDIS E agora É que é a hora Da verdade Titio Pega Efetua o disparo 421 A UDIS Está dando o reload Vou fazendo a dança Da cobrinha Deixando ela nervosa E a UDIS Terminou aí De APCR Provavelmente A munição padrão E não a munição gold E terminou Perdendo A kill Deixou de me matar Poderia ter me matado Ali Facilmente Mas É complicado Titio Deu sorte E beleza Agora sim Só tem mais um médio Que é o Centurion 7 barra 1 É E agora Ele aparece ali Pela cidade Eu tenho que tomar Muito cuidado Afinal Estou com pouquíssimo HP Eu deixo esse 1390 Meio que ocupando Ele um pouco E vou para cima Mandei um pelotão Aqui para o 1390 Esperando que ele aceite O pelotão Aceitou Para a gente ver Se consegue ganhar O Bia No final Dessa partida Caso ele mate Ou se eu matar Vai ser mais Uma killzinha Para a conta Vou indo Para cima Aqui O 1390 Já vai Pela esquerda Eu vou Pela direita O Centurion Apareceu ali E Titio Vai para cima Para tentar Efetuar mais Algum disparo E pronto Quem terminou Matando o Centurion 7 barra 1 Foi a nossa Artilharia Foi um excelente game Conforme vocês podem Estar acompanhando A tela de score Pessoal Esse foi o review Do AMX 51 O tier 9 francês Titio gosta muito Desse tanque Estou perto De pegar A terceira marca E aconselho muito Que vocês façam Essa linha Peguem esse tanque Que ele Com certeza Vale muito a pena O tier 10 Já não posso Mais dizer A mesma coisa Eu espero Que vocês tenham curtido Se curtiram o vídeo Não esqueça De deixar seu like No final Titio Black Fica por aqui Um abraço Para vocês E até mais Pessoal Tchau 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 Tchau